O Covid ficou a semana toda sem ir à escola, a turma estava fazendo um livro quando tudo aconteceu. Hoje, depois de uma semana tentando se recuperar, usando oxigênio, eles enviaram uma mensagem e vários áudios. Oi Alice, eu sou o Ricardo. Tomara que eu fosse o melhor logo. Estou morrendo de saudade de você. Oi Alice, sou Isabel. E eu estou com muita saudade de você. Um beijo. Oi Alice, sou a Luísa. É que eu quero falar que eu estou com muita saudade e eu queria que você melhorasse logo, tá? Tchau. Oi Alice, tudo bem? Espero que você melhore logo para a gente fazer logo a produção, o lançamento do livro com você. Alice ficou muito feliz e quis responder os amigos usando a comunicação alternativa. Saudade. Saudade. Assim? Volta, final? Volta. A escola inclusiva é aquela que não deixa ninguém para trás.